E aí Como é que é pessoal? Eu sou o Saga e trago-vos aqui mais um vídeo na tentativa de ganhar um jogo no FIFA porque eu sou um pato do crazes Ya, vamos jogar agora com o Manchester United A divisões, duas notas mas já sabe como é que é porque eu sou muito bom em jogar isto Eu cada vez estou melhor Mas pronto, agora o Lorde Ibra vai resolver né? Esperemos que sim Deixa já aquele like, não se esqueçam também de deixar aquelas subscrições se ainda não forem subscritos E vamos dentro do jogo Finalmente estamos no jogo pessoal, estou aqui há quase 15 minutos à espera para encontrar a equipa Já estava a desesperar, já estava a entrar em stress Finalmente estamos dentro do jogo, agora estou todo estressado É minha desculpa, se eu perder o jogo é porque estou estressado Porra, já estava a entrar em desespero Até estava a trocar de equipamentos Só trocado, oh meu Deus Mas agora entramos, agora vou dar raio para este cara Pela raiva Pela raiva Pela raiva de estar à espera E tal e coisas, entendem? Pode ser, vamos Agora marca já o primeiro gol E da defesa Milagre mesmo Milagre mesmo Agora aqui o centro Paca simila Canguei de cabeça Canguei de cabeça Está aqui para o lado Agora remata Remata Ui Smelling, faz o remate Eu não sei que remate foi este Mas, mas fingi que foi o meu remate Bem Valencia What? Eu não rematei Por que arrematou? What? Está-se bem Mas fingi que foi o que rematei Até foi o meu remate Agora Bom corte Continua Bom corte Nossa Vou recostar Boa pressão Vamos para cima deles Até os comemos caraças Bora Não deixa Pressãozinha Pressãozinha bonita Pressãozinha bonita Aqui Ops Fiz merda Não vais marcar Ah Se marcasses no primeiro remate Indo fora da área Era a mesma coisa que a minha cara Bora Ah meu Esse passo tem que entrar Vem, 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 vem 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 Vem, vem, vem Mata, come on Isso É gol, é tua What? What? Meu Deus, eu sou tão mau Este aqui tinha que ser golo, meu Este aqui tinha que ser golo Até o Igor ficou parado a olhar tipo para a bola A pensar assim Como é que isto é possível, meu Como é que esta não entrou Como é que esta não entrou, pessoal Esta tinha que ser nossa, pá Enfim, eu não comente Não há de ser nada Não há de ser nada Começámos bem Começámos bem A oportunidade de golo A dominar o jogo E agora sai pela lateral É jogar bonito O gol vai fluir Isto vai ser tipo catch up Quando entrar o primeiro Pessoal Entram todos Acreditei-me Vem 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 Se esquisar Como se esqueça Se esquisar Com o que aconteceu Ah, não se esqueçam Essa é do Redos Ai É para és Pessoal Bem A minha cena não era tanto ir... Dá um bom corte. Bem... Isso. Ah, mais rápido! Vai, vai, vai! Isso! Dá já, dá já, dá já, dá já! Ah, meu! Como é que essa não passa? Essa tem que passar, meu! Esse passo tem que entrar, oh... o Rashford. Eu acho que era o Rashford. Ah, no Ibra. What? Era para o Ibra, meu! What the fuck? Fazer um passo no Ibra e como é que aquela merda não entra? Enfim. Mata! Mata! Bem, o Mourinho está a apostar em ti. Mas continuas a fazer essa bosta e põe-te no banco. Ok, ok. Boa contenção. Prefiro dar o canto. Prefiro dar o canto do que... Do que... Do que... Do que... Do que... Do que... Ou o que... Oi! Segura árbitro! Não há falta! Ah, bom! Já ia lá, o Ibra! Ai, não! Então, claro. Então, vou dar assim... Cacetada no Lorde. Bem... Bem jogado! Bora, 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 bora! No centro! Ah, meu! Estes cruzamentos, meu! Cruzamentos são estes, meu! Ah! Merda! Que merda! Oh, sim! Que merda! Oh! Oh, não! Dá cá a bola minha! Ah, este passe... Foi muito mau! Tira daí! Antes que o Mame Golo! Bora, 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 bora! Anda! Bora! Na aula! Bem! Bem jogado! Bem jogado! Bem jogado! É pá! Arremata! Arremata! Que raio de remato foi esse? Oh, Marshall! O que é o Jardim? Que arremata mal, meu! É! É. 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 Sane, meu! Vai lá, vai! É só pace. Bora, 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 bora! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, mata! Esse é golo! E no Marco, meu! Isola! Como é que a bola não entra, pá? Estes têm que entrar, caraças! Mas tem que entrar... Ai, eu mandei para a terra de ninguém. Mandei a bola para a terra de ninguém, meu. Ganha. Vai lá, vai lá. Ai, 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 ai que esse gajo é só pace. Já perdeu o ângulo, já perdeu o ângulo. Bem, bom corte. Perdeu o ângulo. Vai bater um espelteio, o Manchester City. Já, eu venho de cima, passou muito tarde. Isso é nossa. Cabeceio para fora, não pegou bem na bola. Chegaste um perigoso. É meter naquele gajo, tempeço com o Malcaraças. Vai, vai, vai. Venha. Ui, isso. Ah, o senhor árbitro, há nada, meu. Lá-se limpo, está a brincar comigo, ok. Venha. Isso. E o outro time já está com a posse de bola. Ibrahimovic. Oh Ibra, como é que tu não ganhas em corpo? Aquela ínea foi acima da velocidade. Aquilo foi tipo massa. A Croácia ou a Bosca, mas acabou preferindo a Suécia. Ganha? Nada. Nada, caraças. Falta... É, para amarelo. Não exageremos, meu. Não exageremos, não é? Para amarelo era a falta, mas porra. 0-0 a meio da primeira parte. Quer dizer, a meio da primeira parte. A meio do jogo. No fim da primeira parte. É isso que eu queria dizer. Ok, eu acho que vai acabar agora a primeira parte. O que? Não posso dizer que seja muito... Quer dizer... Seja remados. Mais oportunidades de jogo. Acho que até é um... Um empate justo até agora. Quem é que manda falhar lances? Claros de jogo. Quem é que manda ser Pats? Se eu não fosse Pats? Se eu não fosse Pats? Se eu não fosse Pats? Eu já estava a esperar ali do domínio do peito do... Do Ibra. Virar e fazer o remato para um gol espetacular. Mas eu não consigo dominar. Medo. Medo. Arrisquei-me. Está no Ibra. Está aqui. Ganha Ibra. Ganha essa bolinha, pá. Este espaço é que não, pá. Está bem interceptado pela defesa. Mas... Estes gás também estão cerca do chão, man. Porra. Ganha. Isso. Bora, 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 bora. Agora é falta. Está bom. Bora, bora, bora. Vai, 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 vai. O ataque do Manchester United vai fluindo bem. O time está tentando de tudo para tomar frente para cá. Como é que eu falhei isto? Abriu o jogo na lateral. Como é que eu falhei isto, pessoal? Como? Realiza completamente aberta. A marcação chegou junto. Bora. Tocou a bola pela linha de lado. Não. 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 Vamos pôr o Voninho no lugar do Mata, vamos pôr o Mkhitaryan no lugar do Martial e vamos meter o Depay no lugar do Rashford. Vamos experimentar isto, vamos ver como é que isto resulta, bora. Estamos ali de refrescar o ataque, isto não está a resultar, não está a resultar. Mata nem estava a jogar mal. Falta o Sr. Árbitro, está bom. Ele ia buscar a bola do meu maluco. Agora estás ali. Agora vais. Já ia arrematar, já ia arrematar. Isso, vai agora agora. Mata Rony. Bem Rony, bem, bem, bem. Bom arremate, sim senhor. Sabia que ias fazer isto. Pressão, 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 pressão. Caraças, vai, vai, vai. Deixar o homem sozinho. A deixar-me aqui. Ui, bom corte. Para ali do outro lado. Isso. Não era para esse. Isso foi ser demais, parecia que ia para o certo. Mas afinal não foi para o certo. Queria passar para o outro, estava mais atrás. Ai. Ai, ai, ai o blind. Ai, não faças merda. Ia marcando no auto-golo. Tira. Tira. Medo. Por que é que ele não agarrou a bola, meu? E não, foda-se, lembra. É como se tivesse feito uma grande merda. Ia, não. Ia ver-se, bote. Eu não digo só é que não sei marcar estes novos cantos. Eu, 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 para acaso, o que eu fazia muito bem no 2015 e no 2016 era marcar cantos. Agora, agora não consigo marcar cantos como deve ser. E estes gajos, pera-se, estou deixado bem marcar menos eu. Oh cara, vocês... Fuck my life, man. Ah, pá, é falta aqui, meu. É sério, vou ter outra derrota, pá. Pá, assim não dá, man. Assim é mau. Oh my god. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Foda-se. Ai... Vai para a merda, man. O que é que ele passa ali? Sabe que o apenido do Agüero, como tudo fala, é o negão por causa de um desenho... Mas o Ebron não ganha uma, man. Mas o que já sou o pace, meu. O que eu sei é que ele inferniza as defesas adversárias. Mas o tipo não, não domina uma bola. Ganha. Ah, pá. Claro, agora a 1 a 2, o jogador já nem pensa como deve ser, meu. Não se lixaram, meu. O que o gajo passa ali, meu. Ai. Não fez nada ao jogo todo, meu. Para não me roubar toda a polícia, man. Muito ruim. Não, mata a beleza, meu. Oh, meu Deus, man. O relógio marca meia hora, faltam 15 minutos. O mundo inteiro percebeu que ele tentaria... Não era para ali, FIFA. Também não me troles, meu. Não. Claro. Como é que era falta então? Não era falta. Está cheio de faltas. Vem pressão do Manchester City. A defesa está completamente desarrumada. E eu passo assim, numa e todas, e ainda ia marcar golo. É, vai passar, vai passar, vai passar. Não ponhas o pé a bola. Não. Não. Deixa eu passar. Isso. Isso. Não ponhas. Não ponhas o pé a bola, mano. Ainda vai para eles, meu. O que é isto, meu? O que é isto, meu? Ainda soma para eles, e isso? Para a fim, tem que ficar pelo abelizamento, mano. Fá com a live, que raiva, mano. Porra. Tipo, 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 tipo. Passa a bola, mano. Passa a bola, mano. Passa a bola. Mas já tirou a bola. Tirou. Fica-te-te-te-te. Eu até fucato. Asi, hein. Pessoal, asi. Não dá mais, desculpem. Asi, hein. Porra. Tão um zack big, meu. Eu sei que vocês vão curtir porque eu curtei ver o gajo as armas, eu detesto, ué. Deem like e subscrevam. Fui, adeus, um f...